I need to go Dread light Dread light Olha esse Meninas, apresentando hoje Lançamento do clipe Olha só, Tommy Peixoto tá aqui Na meu moda, arranjando Vamos lá, vamos de novo Diretamente do Rio de Janeiro Essa carioca que vai fazer história Não, já está fazendo história Tá me fechou, tá arrasando aqui Eu contraria o seu padrão Incomoda o seu preconceito Você não conhece a minha história Mas vai conhecer direito Contrariando os seus padrões com muita garra E muita fé Eu tô aqui pra te informar que eu sou guerreiro Sou mulher, sou sensual e sou plus size Represento o movimento Somos divos, somos top A marca do poder é mesmo Unha postice rosa, choque Uma gordinha que se ama Chego chegando pra causar Se tu não gosta nem me chama Quando você me conhecer Eu sei que você vai levar Estrago a goce e simpatia Essa minha base Pode vá Pode preequipar Pá, 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 pode crer que pá Pá, 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 pode crer que pá Cara, vê, eu não suporto, sou imune aos seus venenos Pelo Deus, eu não posso parar, sempre que vai menos A autoestima me consome, eu sinto que eu sou capaz Estou meiçando a caminhada, sei que posso muito mais Pode ficar que a gente é forte, pode ficar que a gente é fluz Meu manequim não me define, cada um tem sua luz Meu zap zap, tá bombando, se vir mandado eu grito rao Não sou foda, não me embutou, tô na moda Deixa eu ficar dele, o rimeu, cantadinho, que é cheio Pem, superança e energia, essa é minha paternidade, pode crer que pá Pá, 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 pode crer que pá Sucesso! Bota pra quebrar! Olha só meninas, já estamos aqui com a Tami Peixoto e eu gravei hoje a festa aqui com ela na Mel Moda ou Estouro e a gente vai contar um pouco da história da Tami Peixoto, meninas, a nossa MC do Rio de Janeiro, representando nós, mulheres encoderadas, mulheres plus size, mulheres lindas, né? E olha só, um pouco da história que a gente vai lançar no YouTube, lançar em tudo, no Rio de Janeiro já está estourada a música, Podem Par e agora vai falar o som. Sim, gente, Podem Par surgiu, né? De uma história que eu sempre recebo no meu Instagram, vários relatos de meninas, isso se arrumava, tudo saia de casa, tinha autoestima baixa, por conta de ser importante, né? Eu sempre conversava muito com elas, né? Trocava uma ideia com elas, dava conselho e recebia um feedback muito legal. Tami, depois que eu te conheci, comecei a me arrumar mais, comecei a me arrumar mais, comecei a me arrumar mais, fazer minha unha, fazer meu cabelo. Sempre ó, junha feita, cabelo feio. Não é porque você é gorda que você tem que deixar de se amar, de se aceitar. Gente, isso é você. Eu criei essa música Pode Fá Lá no Rio de Janeiro está todo mundo cantando Espero que vocês gostem É uma música que eu fiz com muito carinho Que fala de empoderamento, de autoestima Então você aí, quem quiser fazer Gravar a música e me marcar Eu vou repostar todo mundo, tá bom? Um beijo, obrigado pelo carinho de vocês Segue o Instagram da Tami Peixoto Vou deixar aqui na barra do vídeo Esse vídeo vai estar em todo o Brasil Vem com a Tami Peixoto Você pode! Beijo! Beijo!